Música Felipe Lucena, são semanas de preparação até a estreia na Série A Quem acompanha os treinamentos aí, os vídeos que a gente faz na TV Havaí Vê também que em muitos momentos do treinamento É dividido o elenco ali e uma parte fica contigo, outra parte fica com o Eduardo Barroca Poderia explicar o que acontece nesse momento? O Barroca tem um dos seus princípios no trabalho que é a competição interna E quando você trabalha com número expressivo de atletas A gente acaba não tendo o tempo suficiente para dar condições a todos Nesse sentido, então a gente divide o grupo Sempre com o mesmo trabalho para que todos possam ter as mesmas condições E brigar pelo seu espaço dentro dessa competição interna Que obviamente isso vai elevar o nível de trabalho e o nível do grupo Tanto o Eduardo Barroca que sempre tem uma energia muito Está sempre conversando, tu também tem essa personalidade Está sempre muito ativa ali com os atletas, né? Eu acho que o trabalho hoje no futebol é movido a energia Então a gente tem exemplos aí, tanto no país quanto fora A gente costuma ver vídeos de treinamentos de grandes equipes Que estão desempenhando grandes trabalhos, a gente vê muita energia E eu particularmente também, junto com ele, somos movidos a esse tipo de trabalho De energia, passar a transmitir coisas positivas para os jogadores Principalmente na hora que a gente está aqui na ação do trabalho Eu acho que é importante sair da gente essa energia para o jogador sentir, claro Vindo do profissional que está treinando o jogador Obviamente ele vai fazer o mesmo na hora que ele estiver desempenhando Também agora tem esses treinos no contraturno Tu pode falar um pouco mais para a gente? Isso é uma novidade no futebol brasileiro? Esse é um projeto que vem alavancando aqui o nosso trabalho Que é um projeto de desenvolvimento individual Claro que a gente pensa no futebol muitas vezes que o coletivo potencializa o individual Como também a gente tem que colocar uma lupa no individual Que pode potencializar ainda mais a característica do atleta Então a gente, dentro de um pensamento em atletas que estão subindo da categoria de base Já para ter uma rápida adaptação ao futebol profissional Aqueles atletas que estão chegando também com essa ideia de se adaptar um pouco mais rápido Tanto também aqueles que já estão dentro do processo Que precisam potencializar algo, precisam entender uma maneira, um comportamento Enfim, coisas que talvez a gente possa refinar um pouquinho mais Para que um todo possa sair ganhando nesse sentido E tem dado bastante resultado nesse sentido Os atletas vêm procurar a gente A gente tem um planejamento junto com o nosso departamento de performance Aquele atleta que vai ser utilizado no treinamento do contraturno Terminando o treino da manhã a gente já deixa alinhado com esse atleta E na parte da tarde ele só vem aqui para a gente lapidar algo que a gente precise Dentro de uma característica individual desse jogador Como é que tu vê essa nova metodologia que a comissão técnica tem adotado? Muito bom O que faz com que nós como jogadores entendamos muito mais o jogo E colocamos em prática no jogo Acho que é muito importante que ele está passando para nós Com essa informação que a gente pode usar dentro do terreno do jogo E a evolução desses atletas que participam desse treino de contraturno Já é visível assim? Tem gerado bastante contentamento de vocês? Olha, eu acho que a principal prova sempre vai ser o jogo Então não adianta a gente falar que o trabalho tem rendido esse objetivo Mas dentro, num olhar interno, a gente vê evoluções Principalmente dos meninos hoje que estão subindo Já sobem com uma característica Já sobem bem trabalhados na categoria de base aqui do clube E a gente não procura mudar aquilo que vem sendo feito E sim aprimorar para que ele se adapte um pouco mais rápido ao futebol profissional E a gente vê no nosso dia a dia que a coisa tenha acontecido De uma forma bem... no processo de excelência Música